A que Deus é consagrê-me, para sempre ter servido. De Deus não vem revestir-me, e do amor também fingir. Vem manter-me sempre firme, bem disposto a te servir. Ao bom Pai, o Deus eterno, consagrei meu coração. Amém. 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 E agora nós vamos liberar a voz aqui e entrar no mundo.